Hoje vamos jogar polícia e ladrão no Minecraft. Eu posso virar policial e prender todos os ladrões usando meu cão de guarda. Mas se eu cometer um crime, eu posso ser preso, algemado, interrogado e fichado. Esse servidor tá muito perigoso, ele tá cheio de bandidos. Ô Atos, você tem 10 minutos pra fazer uma casa melhor que a minha, senão você está expulso do servidor. E tudo no survival. No survival? Essa casa é muito grande! Como que eu vou fazer isso em 10 minutos? Você tem 10 minutos e já começou o tempo. E então eu vou correr! Eu preciso construir uma casa maior que essa! Vamos começar pegando madeira, só que nossa, vai demorar muito. Eu tenho um machado aqui que pode ser mais rápido. Como que eu vou conseguir fazer uma casa dessas em 10 minutos? Peraí, eu tenho uma ideia. O Mano Xande foi pra dentro de casa, ele agora não tá me vendo. Eu vou um pouco longe daqui e eu vou usar uma coisa chamada construção pronta. Aí eu vou ter uma mansão gigantesca em menos de 10 minutos. É só encontrar uma grande área plana que nem essa. E escreveu no chat, barra, barra, esquemload casa. Pronto, agora é só eu colar em qualquer lugar. Eu vou colar bem aqui e apareceu... Ai, minha casa não foi pra baixo da terra! Não, ela tem que ficar um pouco mais alta. Pronto, agora sim colei a minha casa em muito menos de 10 minutos. Agora eu não vou mais ser expulso do servidor. Eu não queria ter usado esquemático, mas o Xande me obrigou a isso. Eu tive que trapacear. Ah não, o Atos tá usando construção pronta. E a casa dele nem ficou tão bonita assim. Quer saber? Eu vou ligar pra polícia. Alô, polícia, polícia! Eu tenho uma forte denúncia pra fazer. É muito grave. Eu achei uma pessoa usando construção pronta no servidor. Agora que eu tenho uma casa, eu vou esconder meus diamantes dentro dela. É pra isso que serve uma casa. É pra gente guardar as nossas coisas. Vou fechar a porta. Ai, ai, a porta tá me entregando. A porta tá me entregando que eu usei construção pronta. Ninguém pode saber disso. Muito menos o Mano Xande. Porque é proibido nesse servidor usar construção pronta. Não contem pra ele. Vamos subir aqui no segundo andar. E aqui em cima é onde eu vou guardar o nosso baú. Ele vai ficar aqui e ele vai tá cheio de diamantes. Agora eu vou descer e vou falar com o Xande. Eu vou contar pra ele que eu terminei a minha casa em menos de 10 minutos. E agora eu não vou ser expulso do servidor. Eu vou mostrar minha casa... Isso é um assalto, isso é um assalto. Ladrão, eu sabia que Sever tá muito perigoso. Não, é... Vai, passa o diamante, passa o diamante. Eu vou te atacar. Passa os diamantes agora. Tá, não atira, não atira, não atira. Eu não tenho nenhum diamante. Tem sim, vai buscar agora. Tá bom, eu vou subir lá. Galera, eu tô sendo obrigado a entregar meus diamantes. Que raiva. Esse Sever tá muito perigoso. Depois eu vou chamar a polícia. Se você chamar a polícia, eu vou atirar. Não, não, não atira, senhor. Não atira. Aqui estão os diamantes. Eu tenho só três diamantes. Isso aí. Não, houve mais um aí. É verdade, eu tenho quatro. Você não viu nada. Consegui, galera. Eu enganei. Eu enganei o ladrão. Eu dei só quatro diamantes pra ele. E eu tenho quarenta e oito diamantes. Uhul, mudei bem. E eu acho que o ladrão já foi embora. Agora, finalmente, eu posso sair da casa. Pra onde será que aquele ladrão foi? Eu poderia descobrir onde é que eu esconderijo. Parolense. Parolense. Polícia. Polícia, me ajuda. Eu fui assaltado, polícia. Eu fui assaltado. Me roubaram. Ainda bem que esse servidor é seguro. Me ajuda, seu policial. Negativo. Mão na parede. Como assim? Engose na parede. Mão na parede agora. Você tá preso. Não, eu não sou um ladrão. Eu fui assaltado. Você tá preso por usar custos ou pronta. Como é que ele descobriu? Coloca algema, coloca algema. Eu quero o meu advogado. Você não tem direito ao advogado. Você vai direto pra prisão. E você tem provas de que eu usei construção pronta? Aqui do seu lado, você usou esquemático. Mas isso não é prova. Eu construí essa casa. Entra no carro. Aí, aí, aí. Tá bom. Eu vou entrar no carro. Que roiva. Alguém me denunciou. Alguém falou que eu usei construção pronta. Eu sabia que ele ia ser preso por usar construção pronta. O policial me levou até a delegacia do Minecraft. Desce do carro, desce do carro. Eu vou te levar para o interrogatório. Eu não. Eu vou fugir. Eu vou fugir dessa delegacia. Eu vou embora. Não, você não vai fugir, não. Tá, tá. Desculpa. Eu tô indo. Eu tô indo pro interrogatório. Galera, eu nem sabia que tinha uma delegacia aqui no Minecraft. Aqui que todos os usuários de construção... Ai. Ai. O cachorro. O cachorro tá batendo em mim. E você ia disso ainda? Segura esse seu cão de guarda. Ah, não. Tira esse cachorro daqui. Ele quer me morder. Pega ele. Pega ele, cachorro. Eu vou entrar na delegacia. Ai, ai, ai. Eu devo ter alguns blocos aqui. Ai, ai, ai. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Fechei, fechei. Ufa. Agora o cachorro não me pega. Ai, não, não, não. Você abriu pra esse cachorro. O cachorro quer me pegar. Ai. Tinha um preso. Tinha um preso solto na delegacia. Essa é sua posição por ter usado a construção pronta. Por favor, me leva pra sala de interrogatório. Eu fui levado pra sala de interrogatório com vidro só de um lado. Entra aí, entra aí agora. Vamos começar o interrogatório. Eu não vou contar nada. Eu quero o meu advogado. Vamos começar então. Sessão gravada, sessão número 0990. Vamos lá. Usuário admite o uso de construção pronta. Não, eu nunca usei isso. Tá, usuário admite. Não, eu falei que não. É, não, não. Eu tava escrevendo aqui. Eu tava escrevendo aqui. E a minha casa que foi assaltada? Roubaram meus diamantes. Tá, mas isso aí não é problema nosso não, entendeu? Aqui a gente só tá olhando quem usa construção pronta mesmo. Essa é uma delegacia só de construção pronta? É só quem usa construção pronta. Mas e os diamantes que roubaram? Onde é que eu vou? Que diamantes, eu nem sei do que você tá falando. Eu tinha diamantes e um ladrão me assaltou. Que apê, que apê. O usuário está aqui, está querendo me bater. Cadê? Eu preciso de reforços. Eu não fiz nada. Eu tô com as mãos amarradas. Não, policial. Pode vir aqui, senhores. Pode vir aqui, senhores. Ai, ai, esses cachorros não. Esses cachorros não. Sai, sai. Fecha. Ah, atrás dele. Todos, todos atrás dele. Eu não consigo fugir dele. Corre, corre do cachorro. Me prende, policial, por favor. Eu não aguento mais. Pega ele, cachorro. Pega ele, pega, pega. Ai, 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 me prende. Me leva pra cadeia. Só não me deixa na delegacia. Você já tá preso. O quê? Você já tá preso. Mas me leva pra prisão. Eu não quero ficar na delegacia. Não, antes de você ser fichado. Tá bom, senhor usuário. Pega sua plaquinha, acompanha ali e vai tirar sua foto. Minha foto? Com os outros presos. Sim, até porque você agora é um dos presos. Peraí, os outros villagers também usam a construção pronta. Peraí, vou te dar uma ligação, vou te dar uma ligação. Ligação? Alô, alô. Como é que é? Temos uma testemunha. Eu vou buscar ela agora. Testemunha? Então por isso que eu fui preso. Alguém viu eu usando a construção pronta e me denunciou. Quem será que foi essa pessoa? Mas vejam pelo lado bom. Pelo menos eu não fui expulso do server. Eu ia ser expulso do server porque eu não ia conseguir construir aquela casa. Mas quem será que é aquela testemunha que o guarda falou que ia buscar lá embaixo? Vamos esperar aqui e vamos descobrir. O Xande? Bom dia, policiais. Xande? É ele mesmo. É ele mesmo. Foi ele mesmo. O que você tá me denunciando? Você usou a construção pronta. Você acha que eu não vi? Como é que você viu isso? Ah, eu sabia que você ia trapacear de alguma maneira. Eu quero meu advogado. Você não tem advogado. Você vai direto pra prisão e vai ser perpétuo ainda. Bom, pelo menos eu não fui expulso do server. E ainda estará sujeito à expulsão. Não, não. Eu não quero ser expulso. Guarda, pode levar. Pode levar esse delinquente. Ah, eu nunca mais vou usar a construção pronta na vida. Olá, senhor. Pode me acompanhar. Quem é você? Eu sou um policial. Vou te prender agora. Ô, policial. É o seguinte. Eu tenho aqui alguns diamantes no inventário. Não, eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo. Vai, andando, andando. Você não aceita? São 48... Andando, andando. Eu não posso ser suborado. Eu dou todos os meus diamantes. Quer saber? Eu vou te algemar. Larga esse número agora. Seu guarda tem um problema. Qual que é o problema? Lá embaixo tem aqueles cães de guarda. Eu não vou passar lá, não. Não vai passar lá, não? Não. Como é que é? Eles vão me atacar. Se você ficar reclamando muito, eu vou chamar reforço. Nossa, a minha vida tá baixa. O que eu faço? Só vai. Vai logo, senão eu vou te bater com cacetete. Tá, não, eu tenho que ser rápido. Corre, corre. Cãozinho, você não vai me pegar, cãozinho. Pega ele, cãozinho, pega ele, pega ele. Abre a porta do carro. Abre. Ativa o alarme. Aí, guarda, consegui. Entrei no carro. Entrei a tempo. Nossa, eu me salvei do cachorro. É uma longa viagem até a prisão. Eu vou tentar escapar. E agora? Eu vou pular pra fora da janela. Não, não vai pular não. Fica aí dentro, fica aí dentro. Quebra, quebra esse vidro. Cabeçada no vidro. Ah, me solta, me solta. Não me obriga a sacar a pistola, não me obriga. Não, você não vai usar pistola coisa nenhuma. Vai, pula fora desse carro. Não, eu vou buscar você. Eu vou, eu vou, eu vou pular pra fora. Aguenta, dorme, nem vai mais me incomodar. O guarda me levou até a prisão mais segura do Minecraft. É uma prisão de segurança máxima. Os maiores criminosos de construção pronta ficam nela. O villager tá na prisão. O zumbi tá na prisão. O golem. Até mesmo o Cadres foi preso por usar construção pronta. E olha que ele usa muita construção pronta. Me tira daqui, eu sou inocente. Que lugar é esse? Onde que você me trouxe? Essa aqui é a prisão de Smallville. Ah, aqui tá cheio de criminosos. Deve ser um desses que roubou os meus diamantes. Não, não. Aqui só fica a classe máxima. Sabe o que significa? O quê? Que aqui só tem quem usa construção pronta. E o ladrão de diamantes não tá aqui? Obviamente não. Roubar diamantes é muito menor do que usar construção pronta. E eu vou ficar com essas algemas pra sempre? Sim. E depois ainda eu vou tirar essas algemas pra você vestir sua roupa. Ah, então eu não vou ficar com as algemas pra sempre. É aqui? Obviamente não. Aqui é o refeitório. Vem aqui comigo. Eu vou te mostrar a sua cela. E tem TV com Netflix na minha cela? Tem, tem. Claramente. Entra lá. Aqui. Toma sua roupa, veste e boa sorte. Boa sorte por quê? Volta aqui, guarda. Por que ele falou isso? Bom, deixa eu vestir minha roupa. E agora eu tô com roupa de preso. Me tira daqui, guarda. Me tira daqui. Vem, me solta, guarda. Eu sou inocente. Ele vem me soltar? É, não. É que na verdade aconteceu uma coisa, né? Você recebeu uma visita. Uma visita? Eu vou trazê-la aqui e vocês têm cinco minutos para conversar. É um grande velho amigo seu. Um velho amigo? Ah, eu já sei. Deve ser o Furious. Deve ser o Furious que veio me visitar porque eu fui preso. Atos. Esse não é o Furious. Jardim, o que você tá fazendo aqui? Eu sabia que você ia ficar preso aí. É, eu tô preso. Agora me ajuda a sair daqui. Ah, com certeza eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Deixa eu ver. O que eu posso te dar pra te ajudar? Ah, não trouxe nada. Ah, que raiva de você. Mas sabe de uma coisa, Xande? O que? Eu tô com todos os meus diamantes aqui. Quantos diamantes você tem? Eu tenho um monte de diamante. Guarda, 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 guarda. Ele tá usando o diamante pronto. Ai, esconde os diamantes embaixo da cama. Como é que é? Como é que é? Quem tá usando o diamante pronto aí? Não, ele tá ficando maluco. Não tem diamante coisa nenhuma. E aqueles diamantes ali? Eu tô vendo. Ai, não. Não, ele vai levar meus diamantes embora. Você vai ter mais uma sentença. Não é diamante pronto. Eu me derei esses diamantes antes do jogo começar. Ih, ele quer me deixar mais tempo na prisão. Ah, pra onde que o guarda levou meus diamantes? Olha o seu guarda. Eu vou embora. Não, o Xande pegou meus diamantes. Ele tava com os diamantes na mão. Que loiva. Mas sabe uma coisa que o Xande não viu? O guarda esqueceu de tirar todas as minhas ferramentas. Eu ainda tenho picareta. Eu ainda tenho machado. Eu tenho pá. Eu tenho tudo. Eu tenho até o machadinho de usar a construção pronta. Sabe o que eu vou fazer? E eu vou quebrar essa porta enquanto não tem ninguém olhando. Boa. Agora eu vou vir aqui e eu vou dar um barra barra paste. Pronto. Colei. Colei a construção pronta. Agora eu ainda vou colocar uma placa aqui na frente. Casa do Xande. Feita com schematic. Construção pronta. Oi, a sirena tá disparando. Eu preciso voltar pra minha cela. E botar uma porta. Ninguém pode saber que fui eu. Vai, coloca a porta por aqui. Abre ela. E fecha. Fecha. Boa. Ah, mas o que é isso? O que é isso? QAP, QAP, QAP. Preciso de reforços. Temos usuários de construção pronta aqui. Ah, mas todo mundo usa. Mas usaram na prisão. Calma, tem uma placa aqui, senhores. Casa do Xande feita com schematic. Ah, eu não acredito. Temos mais um usuário à solta. Ah, o guarda tá muito bravo. Ele viu que foi o Xande que usou a construção pronta. Agora eu vou cavar um túnel. E vou com esse túnel escapar daqui. Olha, o túnel já tá pronto. Alguém já cavou um túnel e escapou dessa prisão. Vamos vir pra cá e ver pra onde esse túnel nos leva. Vou subir pra cá e tem alguns desafios. Botões? Será que eu tenho que apertar esses botões? Vamos vir pra cá e olha, tem outra porta. Hum, eu acho que eu já sei. Isso aqui é como um labirinto. Eu vou pegar esse botão e vou usar ele pra abrir essa porta de ferro. Boa. E agora a gente vai pulando pro próximo desafio, que é o parkour na lava. Mas isso aqui é muito fácil. Uh, tem TNT. TNT pra eu explodir a minha saída da prisão. Eu vou sair da prisão em grande estilo. Vamos pular pra cá e pra cá. Boa. Eu acho que eu tenho que colocar a TNT aqui, nesse bloco que tá marcado com vermelho. E apertar o botão. Boa. Agora foge da TNT. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, abriu. Abriu mais um pedaço do túnel. Vamos vir pra cá e... Olha, eu tô livre. Hahaha, finalmente eu tô livre. E eu escapei da prisão. Agora eu vou me vingar do Xande. Ele roubou todos os meus diamantes. Eu tenho que pegar os diamantes antes que ele seja preso. O Xande foi até uma vila onde a criminalidade tá muito alta. Eles até construíram uma muralha ao redor dela. Mal eles sabem que o Xande foi lá esconder os diamantes que ele roubou de mim. Então essa é a vila que o Xande se esconde. Vamos falar com esse aldeão. Vamos ver o que ele sabe sobre o roubo dos diamantes. Roubaram minha namorada. Roubaram sua namorada? Eu já passei por isso. Ih, galera, acabei de perceber que eu ainda tô com a roupa de ladrão. Ah não, eu preciso trocar de roupa antes de entrar na vila. Senão eles vão pensar que eu sou ladrão. E pronto, troquei de roupa. Antes de sair, eu peguei a roupa de um policial da prisão. E agora eu vou dizer pros villagers que eu sou policial. Eu vim aqui pra prender o Xande. Ele roubou meus diamantes. E eu também tenho que descobrir quem foi o ladrão que invadiu minha casa no começo do vídeo. Eu ainda tenho pra me proteger um cacetete, algemas e também um taser. Vamos ver se o taser atira... Ah, o taser não funciona. Acabou a pilha dele. Vamos entrar na vila e ver o que mais a gente descobre. Sobre o paradeiro dos ladrões. Meu objetivo é colocar todos eles na prisão. Aldeão, Aldeão, fala comigo, Aldeão. Roubaram minha vaca. Roubaram sua vaca? Eu vou trazer sua vaca de volta, eu prometo. Olha, tem até um villager enterrado aqui. O que você tá fazendo aí, villager? Me enterraram e morrer aqui. Você morreu? Temos um assassino também. Eu vou ser a nova polícia. Já que aquela polícia está só prendendo usuários de construção pronta, eu vou prender ladrões. Vamos ver o que tem dentro desse baú. Meus diamantes. Os 48 diamantes que eu tinha. O Xande escondeu nesse baú. Ele deve estar por aqui. Ele deve estar perto. Eu tô aqui com a minha carteira de polícia. E eu vou sair em busca dos ladrões. Ali, ali tá um deles. É o Xande. Xande, eu peguei você no flagra. Ah, não, não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu encontrei os diamantes que você roubou de mim. Volta aqui, volta aqui, Xande. Calma, calma, calma. Vamos conversar, vamos conversar. Eu vou te prender. Não, não, não tem conversa. Eu faço parte da delegacia que prende ladrões. Você pode não... Eu faço parte da gangue. Ah, ele confessou. Ele confessou o crime. Volta aqui, Xande. Volta aqui. Nossa, ele usou uma poção de velocidade. Ele tá muito rápido. Eu preciso da minha viatura. Pra viatura. Ela tá lá na frente da vila. Aqui está a viatura. Vamos entrar nela. Inicia a perseguição. Ah, que barulho é esse de sirene? Ele roubou até o carro da polícia. Oficial Atos em perseguição. Chamando reforços para prender Mano Xande. Mano Xande está escapando. Vamos fazer assim. Eu vou abandonar a viatura e vou ficar escondido. Escondido aqui no rio. A partir de agora, isso vai ser uma missão disfarçado. Eu quero seguir o Xande e ver onde é o esconderijo dele. Ah, será que o Atos foi embora? Será que ele desistiu? Ah, acho que agora eu posso sair. O Xande saiu. Agora, vamos seguindo ele. Ele deve nos levar até o esconderijo dos ladrões. Mas enquanto eu estava seguindo o Xande, eu vi um evento curioso. Ele foi assaltado. Oh, passa tudo o que você tem aí. Ah, mas eu não tenho quase nada. Eu só tenho um arco. Isso é um assalto. Passa o arco. Passa tudo. Ah, não acredito nisso. E vai embora. Andando, circulando. Eu vi isso. Flagrante. O Villager acabou de assaltar o Xande. Villager, você está preso. Eu vou te levar pra prisão. Você usou o assalto. Pronto. Cadê os pertences do Xande? Eu vou devolver pra ele. Não, mas peraí. O Xande foi assaltado? Então, ele não é um dos ladrões. Quer dizer, ele é ladrão porque ele roubou meus diamantes. Mas ele também não faz parte da gangue dos ladrões que nem ele tinha falado. Se vocês acham que o Xande é ladrão, diga aí nos comentários. Ladrão! Quando eu prendi aquele Villager, a minha investigação policial me levou até um livro. Esse livro diz as coordenadas de um esconderijo. Deve ser um esconderijo onde estão os ladrões. O pior é que o Xande também está sofrendo muito nesse mundo. Ele não está seguro. A criminalidade está muito alta. Ah, eu estou com medo. Eu já fui assaltado. Parado. Parado aí. Eu vou te levar. Eu fiquei sabendo que você tem diamantes. E eu quero esses diamantes pra mim. Então, isso é um sequestro. Ah, não. Sequestro pronto. Eu não tenho... Eu... Você não me contará a esconderijo com esses diamantes. Então, eu vou te levar. Você vai ir para o meu esconderijo. Venha. Ou eu vou atirar. Ah, não acredito. Venha. Eu vou te levar junto. Ah, não vai não que eu vou fugir. Ah, é assim então. Então, toma. Ah, não. A ralentidão. É, agora você está muito lento. Você não vai fugir de mim, Xande. Aquelas coordenadas que eu consegui na investigação me levaram até o esconderijo dos ladrões. Ele fica embaixo da terra. Esse é o lugar onde eles escondem todas as riquezas que eles roubam. Eles também têm uma torre com uma prisão. É lá que eles colocaram o mano Xande. Me tira daqui. Seus usuários de construção prontas. Aquelas coordenadas me trouxeram até aqui. O esconderijo deve estar em algum lugar. Olha lá embaixo. O ladrão que me assaltou no começo do vídeo. E ele está na entrada. Parece ser uma base secreta. E ele vai pular lá dentro, mas eu não vou deixar. Eu vou prender ele. Uiu, uiu, uiu. Unidade imóvel. Se aproximando do ladrão. Eu estou em perseguição. Venha cá, ladrão. Você me assaltou no começo do vídeo. E agora eu sou policial. Venha, toma. Não, eu vou correr de você. Ataque com o cacetete. Eu tenho um arco, ladrão. E eu vou conseguir te pegar. Matei. O ladrão está preso. Ele já vai renascer na prisão. E vejam, ele largou os quatro diamantes. Foram aqueles que ele roubou de mim no começo do vídeo. Agora eu vou investigar aquela entrada. Será que aquele é o esconderijo que o villager estava falando? Ali deve ser onde os ladrões levam todas as riquezas. Está escrito o pule. Então, eu como um policial inteligente, eu vou pular. E eu vou cair na água. Uou, encontrei. É aqui, vejam. Um castelo gigante embaixo da terra. Parece ser o esconderijo de algum ladrão. Eu tenho que pular. Ah, eu vou pular aqui. E vamos ver como a gente... Atos, Atos, Atos. Ô, Xande? O que você está fazendo aí? Me salva, me salva. Eu estou preso. Eu sabia. Esse é seu esconderijo. Eu sabia que você era um ladrão, Xande. Não, não é meu esconderijo. Eles me prenderam aqui. Peraí, você foi sequestrado? Sim. Ué, mas eu achava que o Xande era ladrão. Ele não é ladrão. Então, você é policial? Não, eu também não sou policial. Você é só um cidadão? Sim. Eu estou tentando chamar a polícia. Eu sou a polícia. Xande, eu vou te tirar daí. Temos uma missão. Vamos prender os ladrões. Me salva rápido. Me sequestraram, Xande. Eu vou te salvar. Só que eu caí na lava. Eu meio que morri na lava. Xande, eu já estou chegando. Eu tive alguns problemas no caminho. E agora tem um arco e flechas. O que a gente tem que acertar? Xande, eu estou com problemas. O que está acontecendo, Atos? Eu não sei onde atirar, Xande. E se eu pular daqui, eu vou cair na lava. Atos, atira na grade vermelha. Eu vou ser teleportado. Ah, nas plantinhas vermelhas. Tá bom, vou atirar nela. Nossa, funcionou mesmo. Eu fui teletransportado para cá. Boa, Xande. Boa, estou nas plantinhas vermelhas. Agora... Ai, 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 eu estou caindo. Não, eu estou caindo. Pode, Xande. Eu não vou mais te salvar. Brincadeira, Xande. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu já entrei na prisão dos ladrões. E olha, isso aqui é todo ouro que eles roubaram. Pega tudo para a gente. Eu vou pegar. Eu vou pegar todo esse ouro. Vai ser nosso. Eu vou levar. Uou, é tudo nosso. Vou abrir essa porta com a alavanca. Ih, tem diamantes, Xande. Eu vou pegar os diamantes também. Os usuários de construção pronta estão vindo. Eu preciso ser rápido. Ui, ui, ui. Salvamento do Mano Xande. Aqui, tem um pequeno parkour. Vou pular para cá. Boa, para cá. E a gente vai conseguir salvar o Mano Xande. Eu estou chegando, Xande. Não tenha medo. Abre a porta. Você está em cima. Que barulho é esse? Está tremendo minha tela, Xande. Está tremendo minha tela. Xande, eu acho que os usuários de Skemete chegaram. Ali está ele. É o pós-ladrão. Eu preciso enfrentar ele. Nossa, ele me matou. Ele é muito forte, Xande. Mas agora, Xande, eu estou renascendo aqui em cima. Ai, boa. Pelo menos agora você consegue me tirar daqui. Deixa eu tentar. É que tem o ladrão lá embaixo. Eu preciso primeiro prender esse pós-ladrão. Não, me tira daqui primeiro que eu te ajudo. Tá, eu vou tentar. Como que eu te tiro dessa prisão de Bedrock? Ai, deixa eu ver. Xande, você não tem nenhum Enderpeel? Não tem, não tem nada. Ah, você só serve para usar Skemetic. Eu não usei Skemetic, eu já falei. Você usou construção pronta, sim. Se você falar isso mais uma vez, eu vou te prender na prisão dos ladrões. Ah, Xande, encontrei. Encontrei uma Enderpeel. Aqui, pega. Me dá logo, me dá logo. Pega ela e atira. Ai, finalmente. Boa. Ah, consegui escapar. Tchau, Atos. Não, pra onde é que você foi? Xande. Ele foi embora. Ele tá indo embora. E me deixou aqui sozinho com o ladrão. Eu vou ter que prender esse ladrão sozinho. Tudo bem. Eu já tenho uma estratégia. Eu vou dar flechadas no ladrão. Depois eu pego o Xande. Ah, mas não tem como sair daqui sozinho. Eu vou ter que ajudar o Atos a derrotar aquele ladrão. Ah, eu só tô morrendo pro ladrão. Que raiva. Agora vai. Eu preciso acertar lá embaixo. Lá na barriga dele. Lá é onde ele toma dano. Chega mais perto dele. Toma. Flechada na barriga. Flechada na barriga. A barriga é o ponto fraco do ladrão. Se eu atiro em cima, a flecha atravessa. Mas na barriga é onde ele leva dano. Vem. Ai, ai, ai. Ai, ô, Atos. Eu vou ter que te ajudar. Boa, boa, Xande. Me ajuda. Eu sabia que você era legal. Vamos, vamos acabar com ele agora. Até por causa disso, eu não vou mais te prender, Xande. Você está livre. Vem de que a gente consiga vencer esse ladrão. Tá quase, tá quase. A vida dele tá muito baixa. Vai, vai, vai. Acaba com ele. E veja, ele tem uma mochila cheia de diamantes que ele roubou. Matamos. Beleza. Matamos. Conseguimos, Xande. Estamos ricos. Esse server é muito seguro, a polícia é muito boa. É claro, eu sou a polícia. E eu sou um ótimo policial. Eu sou o melhor policial do server. Como assim? Você usa a construção pronta. Não tem como você ser o melhor policial do server. O Xande me matou. É isso aí. Deixa o like, se inscrevam. Fui.